Olá, pessoal, a Santa Paz do Senhor Jesus, passando para orar um pouquinho com vocês na oração da noite, no nosso canal Apóstolo Valdemiro Oficial e na rede mundial de rádio e televisão. Lembrando que sábado, meio-dia, teremos a mega concentração com a passagem pelas portas da justiça e ter mudado a vida de muita gente e eu estarei, se Deus quiser, ministrando a meio-dia do sábado e domingo às nove da manhã, uma grande e poderosa concentração de fé nesse domingo especial e você deve ligar agora e solicitar o carnê abençoado no monte dos sete mil que não se dobram e o lenço é ungido abençoado porque esse projeto de Deus é para mudar a sua vida de patamar, para você não ficar também naquela pensando que mil reais é alguma coisa que vai te fazer falta ou que você pode pagar alguma coisa com isso, pagar alguma dívida, não. Quem deve mil reais não tem dívida, não é verdade? E você não pode ficar preso a essa coisa tão pequena perto daquilo que Deus preparou para você. Então seja um dos sete mil que não se dobram, dê o seu nome completo de alguém para que possamos colocar ali no nosso livro que é levado ao monte, tá bom? E lembre-se que a palavra de Deus é eficaz e verdadeira, o Salmo 128, a palavra diz Bem-aventurado é aquele que teme o Senhor e anda nos seus caminhos, pois comerás o trabalho das suas mãos, feliz serás e tudo te irá bem, esse temer a Deus é ouvir, atender o chamado como fez o Abraão, quando Deus pediu o Isaac, tá bom? Então os sete mil que não se dobram, vem estar conosco, liga agora, toma posse. Pai querido, maravilhoso Deus, Senhor dos exércitos, Criador dos céus e da terra, o Senhor tudo pode e tudo faz, por isso entramos em oração na Tua presença e pedimos, abra as janelas dos céus sobre todos os dizimistas e patrocinadores, empreendedores, esses que tomaram posse e aceitaram, dizendo, eis-me aqui, ao grande propósito, ao grande chamado do Senhor nosso Deus. Então abençoa por a glória do nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.